Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje vamos conhecer um pouquinho sobre a carreira de fiscal da Receita Estadual do concurso Cefaz Amapá. E para isso a gente recebe aqui no Estratégia Concursos o Hélio Flávio, que trabalha no órgão. Hélio, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Eu que agradeço, eu estou super satisfeito de estar aqui, muito legal, muito bom estar aqui. Hélio, então para a gente começar, já se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho da sua trajetória. Eu sou o Hélio, Hélio Flávio, sou concurseiro de longa data, sou funcionário público desde 18 anos. Então eu comecei naquela trajetória lá de fazer prova para o Colégio Naval, aí fiz escola naval, aí depois vi que eu não tinha muito, sei lá, muito perfil para a profissão, aí daí fiz outro concurso e entrei no Cefaz Amapá e aqui estou. E você é de onde? Eu sou do Rio, mais precisamente de Teresópolis, região serrana do Rio. E como que você conheceu a carreira e decidiu prestar esse concurso da Cefaz Amapá? Eu era da Marinha, eu estudava na escola naval, sei lá, eu era um pouco insatisfeito, eu achava que eu não tinha muito perfil para a carreira militar. E daí eu conhecia alguns amigos e tal, começaram a falar sobre área fiscal, eu nem conhecia, para mim só existia fiscal de ônibus, dentro da minha realidade, do meu mundinho ali, né? Aí me disseram como que era o trabalho, o que que fazia e tal, aí eu fiquei muito empolgado e comecei a estudar para o concurso. Então a gente vai saber também o que que faz esse fiscal aí no dia a dia, mas antes fala para a gente qual que é a importância da Secretaria da Fazenda do Estado do Amapá? A Receita Estadual, a Secretaria da Fazenda e até a função que a gente exerce, como fiscal ou como auditor, mas de extrema importância mesmo para a sociedade, porque os governantes eles vão dizer como vão aferir, como você gasta esse dinheiro, mas esse dinheiro vai entrar de alguma forma e quem paga somos nós, sociedade e povo. Se não tiver o trabalho da fiscalização, o que vai acontecer é que esse valor vai ser vadia, os impostos têm tendência a não chegarem para o governo para eles fazerem essas políticas públicas. Então daí eu acho que o papel da fiscalização, da Cefaz, do auditor, do fiscal, eu acho que é de extremo importante para a sociedade. Nesse momento temos 250 vagas nesse próximo concurso, são para cadastro de reserva, mas a gente estava até comentando, as nomeações devem acontecer, né? É um concurso bem importante. Então, eu acredito, eu estou bem confiante que sim. Eu até acho que de primeira mão, assim, digamos, na primeira chamada, não sei se vai chamar todo mundo, não tem nenhuma informação oficial a respeito, tá? Mas eu vou dizer assim, é a minha opinião, que eu acredito. Eu acho que inicialmente não deve chamar todo mundo na primeira leva, eu acho que é um concurso muito bom, é uma grande chance para quem está nessa corrida para ser fiscal, é auditor, porque existem muitas chances de chamarem todo mundo, porque eu estava comentando contigo, né? Aqui, o Amapá era ex-território, então era no território federal. E a fiscalização era composta por esses servidores que eram do ex-território. E agora, com a transposição, uma lei que já passou, já está totalmente aprovada no Congresso, Esses fiscais que trabalhavam e estavam disponíveis para o ex-território e que compõem o quadro da Cefaz, eles têm a opção de serem transferidos para o quadro federal. E muitos deles estão fazendo essa opção, de forma que a quantidade de fiscais e auditores é muito pequena, o nosso quadro acaba ficando muito pequeno e ainda tem uma outra questão, que agora também, pelo tempo, tem toda uma tendência eles se aposentarem e aí ter muita vaga, o quadro ficar muito enxuto, muito pequeno e precisando de muita gente. Então, eu acho que é uma boa aposta. Necessidade de servidores, então, vai aumentar? É, muito. Acredito que demais. E acho que vai aumentar, tipo, quase que de uma vez só. Basicamente, tiveram muito poucos concursos para se fazer o Amapá. Então, o problema disso é que quando um grupo chega, a hora do grupo sair por aposentadoria, vai meio que todo mundo de uma vez. Não tem meio que uma passagem de bastão. Eu acho que uma Cefaz, ter concurso rotineiramente, por mais que seja uma quantidade de vagas menor, eu acho melhor porque você consegue integrar o grupo que já está lá com quem está entrando. Então, você vai fazendo uma passagem de bastão. E aí, você consegue levar também a história da instituição e tal. Aí, o fato de o Amapá não ter passado por esse processo, foram poucos concursos, acontece o seguinte, entra todo mundo junto, mas sai todo mundo praticamente junto. Então, acho que isso vai acontecer e vai ter muitas possibilidades de vaga. Então, bora aproveitar essa oportunidade, né? Vamos saber, então, o que faz na prática um fiscal da Receita? O fiscal da Receita e o auditor, eles são responsáveis por fiscalizar as empresas no intuito de aumentar a arrecadação. No Amapá, você tem várias possibilidades. Você pode ser um fiscal que vai trabalhar no posto fiscal. Você pode também trabalhar na sede, que você vai auditar as empresas. É uma coisa mais específica. E também tem outro tipo de fiscalização, assim, também diferente. Tipo, você pode fiscalizar matadouro. Então, você pode atuar em várias áreas. Então, o legal é que você pode, talvez, se você tem um perfil, assim, mais operacional, então, você tem a possibilidade de trabalhar mais na rua e tal. E se você tem um perfil, assim, menos operacional, você gosta mais de trabalhar num prédio e tal, e você consegue auditar as empresas e alguma coisa nesse sentido. Então, as lotações, elas não são todas no mesmo prédio. Tem outros polos também? Exatamente. Então, basicamente, a maioria das pessoas, elas ficam na sede. No estado do Amapá, vou te falar primeiro da região metropolitana. O posto mais importante do estado do Amapá, ele fica a 30 minutos da capital Macapá. E aí, tem essas possibilidades de você trabalhar no posto fiscal, ou no prédio, na sede, ou na agência de atendimento, ou no matadouro. E no interior? E no interior também. Inclusive, eu trabalhei muito tempo no interior, porque no meu concurso eram 38 vagas, eu fui o penúltimo. E eu e o último, nós fomos pro Epoch. Aí, chamaram mais pessoas, mais candidatos e assumiram, né? E daí, eu fui pro outro interior, tava na ponta superior, que era o Epoch. Aí, como chamaram mais pessoas, eu fui pra ponta de baixo, fui pro Laranjal do Jari. Aí, depois, eu fui pra capital. Então, existe a possibilidade também de trabalhar no interior. E aí, como que faz, então, pra mudar de cidade? Tem que ter algum concurso de remoção? Não, não. Porque a própria lei dos nossos cargos, ela diz que você só pode ficar até 3 anos num determinado posto fiscal. Então, necessariamente, você vai passar um tempo lá e depois vai sair. Tá, e como que é a carga horária? Então, existem várias possibilidades. Normalmente, quem trabalha no posto, trabalha em regime de plantão. Então, é o mais tradicional, 24 horas e folga 72 horas. E tem o pessoal que trabalha no prédio, que é o atendimento, que são 40 horas semanais. Então, ele cumpre o expediente normal. E é possível fazer hora extra? Tem banco de horas? Não. Não. Pra falar a verdade, não. Eu acho que, de uma maneira geral, o serviço público, você tem uma certa flexibilidade. Eu acho que, quando, porventura, você precisar de alguma coisa, eu acho que é muito tranquilo você ajustar com o chefe ali e conseguir alguma coisa. Mas, legalmente, assim, formal na lei, não. E é possível o teletrabalho? É outra questão que não foi regulamentada. Existe essa tendência de ser, mas ainda não foi. Agora, durante a pandemia, né, foi a primeira experiência que a gente teve com isso. Então, a gente foi implementado lá em Sinamapá e até funcionou muito bem, muito bem. Então, existe uma tendência de ser regulamentado. Porque, não sei, eu vou puxar a sardinha aqui pra você fazer uma pá, tá? Claro, é. Então, porque lá é o seguinte, nesse teletrabalho da gente, a gente podia atender o contribuinte, ele marcava um atendimento e, naquele horário marcado, agendado, o contribuinte tinha a possibilidade de abrir o computador, e o fiscal também, de onde ele estivesse, e fazia um atendimento ali, onde eles iam se ver e tal, onde o atendimento é gravado pra segurança tanto do funcionário público quanto do contribuinte. Então, pô, é excelente, porque imagina a possibilidade de você resolver algum problema no órgão público em casa, se você não precisar ir lá, não precisar gastar passagem, não perder tempo em fila, você tem o seu horário específico pra você ser atendido. Então, eu acho que o Amapá foi pioneiro nisso aí, nem sei se existe outro órgão que age dessa forma, mas eu acho que é espetacular. Inclusive, os contribuintes, eles elogiam muito, eles gostam muito, muito. E pra gente também é bom. Vamos falar agora, então, de uma coisa que interessa muito concurseiro, que é a remuneração. Qual que é a remuneração inicial e se tem benefícios também? Então, o fisco do Amapá é um fisco que paga relativamente bem. Eu acho que, em relação a essa parte financeira, eu acho que vale muito a pena o fisco do Amapá. Então, como está no edital, em princípio é um vencimento de 22 mil, alguma coisa, só que depois de três meses você entra no quadro, aí você pode fazer jus à produtividade, então aumenta um pouquinho aquele valor. Então, eu acho que é bem atrativo. E como que funciona o plano de carreira? É por tempo mesmo? Ou como que faz para assumir cargos de chefia? Então, é por tempo. Então, eu não sei exatamente assim como é que é o intertício, o tempo que você fica em cada categoria, mas é por tempo. Mas eu acho que o Amapá é um estado que você tem muitas possibilidades de crescimento. Para quem vem com essa pegada, com essa energia e quer fazer acontecer, tem muitas possibilidades. Eu vou te dar até um exemplo bem ilustrativo. O secretário de fazenda hoje foi uma pessoa que entrou junto comigo, no mesmo concurso que eu. Então, ele é secretário de fazenda. Então, na maioria dos fiscos, sobretudo o fisco grande, às vezes a pessoa não tem nem contato com o secretário. E o secretário é uma pessoa que é da nossa turma, por exemplo. Então, eu acho que o Amapá tem essa chance de você conseguir evoluir, assim, você realmente conseguir um espaço, assim, para trabalhar dentro da carreira. Eu acho muito legal isso. E como que é esse relacionamento interpessoal? O trabalho é em equipe? É bom. É muito bom. Eu gosto de ir lá. Para ser franco, né? Toda vez que você lida com pessoas, né? Tem sempre também, não é um mar de rosas. Então, tem um pouquinho de probleminha ali ou aqui. Mas, de uma maneira geral, assim, eu acho que na média é excelente. Muito bom, muito bom. Existe uma integração muito boa entre o pessoal que chegou no meu concurso com o pessoal mais antigo. Então, o início foi um pouquinho, assim, teve um pouquinho de resistência. Mas, eu acho que agora fluidei muito bem, muito bem. E eu converso com os colegas lá, está todo mundo muito empolgado para receber essa galera que está chegando. Olha só que bacana. E esse pessoal que vai chegar, vai passar por algum curso de formação, uma preparação para assumir o cargo? Para falar a verdade, eu não estou tão a par do edital. No meu caso, teve. A gente fez praticamente dois meses de curso de formação. E foi excelente, para falar a verdade. Porque a gente estuda muito, muita teoria, né? A nossa galera aqui do Estratégia e tal. E a gente tem pouco contato com o que a gente faz, assim, com a aplicação daquilo na prática. Então, o curso de formação, ele tinha uma parte teórica de aula. E depois a gente ia para os postos fiscais, a gente fiscalizava as empresas. Então, foi uma experiência muito bacana, assim, acho muito legal. E como que ocorrem as lotações? Então, no meu concurso foi o seguinte. E eu acredito que agora também vai acontecer. Do pessoal que está chegando agora, né? Então, um grupo, eu acho que necessariamente vai para o interior. Então, provavelmente, ele vai ser lotado no Epoch, que é o extremo norte, lá, que faz fronteira com a Goiânia Francesa. Vai ser lotado com o extremo sul, que é o Laranjal do Jari. Então, acho que vão acontecer essas lotações aí. E um grupo também vai ficar em Macapá. Ueli, e na prática, o que é a diferença do trabalho do auditor para um fiscal? Na prática, acho que basicamente nada, sabia? Inclusive, vocês podem, no edital dá para notar que o salário é o mesmo. E essa mudança foi muito recente. O vencimento do auditor era um pouquinho maior. Então, uma lei recente igualou, assim, porque na prática a gente faz basicamente a mesma coisa. Na verdade, só tem uma diferença. É que o auditor, ele pode auditar uma empresa sozinha e o fiscal só acompanhado. Então, vamos lá, para a diferença prática só existe essa. No contexto geral, todo mundo meio que faz a mesma coisa. E a formação exigida, é a mesma? É a mesma, é. Qualquer formação de terceiro grau, você está apto a fazer o concurso de fiscal. De uma maneira geral, acho que a maioria dos fiscos já acontece dessa forma. E tem algum perfil que vai trabalhar como fiscal ou auditor e vai gostar do que faz? Alguma característica que a pessoa precisa ter? Pelo que eu percebo, assim, no CFAES Amapá, eu acho que existe uma grande possibilidade de alocação, assim, do perfil para aquele cargo, entendeu? Então, do mesmo jeito que eu tinha comentado, assim, com uma pessoa mais operacional, vai para o posto fiscal. Uma outra com perfil mais tranquilo, vai para a sede, fica auditando a empresa. Eu vejo que acontece isso também em relação às formações. Por exemplo, a gente está passando por um processo de evolução tecnológica muito grande. Então, existe uma demanda também da CFAES muito grande para essa área. Então, a galera que gosta de tecnologia, engenheiro e tal, acaba tendo um grande espaço ali. Então, eu acho que, sei lá, ao meu ver, assim, eu acho que essas pessoas têm uma chance de se adaptar muito mais. Mas, também, pelo outro lado, por exemplo, eu sou oficial de... Eu era... Fui formado na Escola Naval, eu era oficial de marinha. Ciência de navais, não tem nada a ver com fisco. E amo, acho muito legal. Das duas coisas, eu já tive a oportunidade de trabalhar na fiscalização, no posto fiscal, e agora eu trabalho em malhas fiscais. Então, eu trabalho no prédio. Então, eu acho muito legal. A experiência é muito boa. A gente vive muita coisa legal. E eu acho que é uma carreira que vale muito a pena. Muita pena mesmo. Acho que eu não deixaria de fazer o concurso da Resistador da Amapá. E nesse tempo que você está lá, tem alguma situação que te marcou? Sim, tem algumas. A gente vive algumas situações, assim, estranhas, engraçadas, às vezes. Então, como eu já trabalhei assim, por eu ter passado muito mal posicionado, eu já tive uma experiência de passar por vários lugares ali, todos nos postos fiscais como na sede, agora em Macapá. Então, quando eu estava na época que eu estava no Laranjal do Jari, eu vi uma situação, assim, um pouquinho engraçada. Porque eu trabalhava com outro fiscal e a gente fazia... Como era uma agência de atendimento, a gente fazia a inscrição, o cadastro de uma empresa. Então, uma pessoa que quer abrir uma empresa, ela tem que ir na Cefaz para ter sua inscrição e fazer seu cadastro. E a gente pegou uma empresa, assim, muito acima da curva do que a gente via lá dos valores de capital social, que é o valor que a empresa... inicia a empresa. E a gente, caramba, vai vir uma empresa tão grande para cá. A gente ficou, caramba, legal. Aí a gente faz a visita, né? É uma das incumbências, até, de quem está no mais agente de atendimento. Ele vai lá olhar o empreendimento, para ver se ele existe, se não é mentira e tal. E quando a gente foi, a gente ficou procurando, a gente viu aquele valor gigante. Era uma indústria, era uma indústria lá na Jardim, que legal. Pô, a gente ficou super feliz. E a gente foi lá fazer a vistoria, a gente não encontrava, olhava, não encontrava a indústria. Aí, quando a gente chegou, era uma casinha de madeira pequenininha que não tinha a menor possibilidade de ser uma indústria. Então, a gente vive essas coisas, assim. Daí a importância mesmo de realmente fiscalizar, de ir lá e olhar. Porque, senão, vai acontecer coisa desse tipo aí. Mas a gente vive muita coisa, assim, legal. O fisco é uma coisa muito legal. Eu acho que quem está no trânsito vive mais experiências assim, entendeu? Mas é bom, é muito bom, cara. Eu sou suspeito de falar. Eu acho que vale muito a pena. Eu acho que para quem está estudando, se dedicar um pouquinho para a receita estadual do Amapá. Eu acho que vale a pena. É muito legal, muito legal. Lá também é um lugar legal de morar, então tem essas coisas. Você citou essa visita aí presencial, né? Você considera uma profissão perigosa? Ah, francamente, eu acho que é assim um pouco. Para falar a verdade, é. Porque você lida com pessoas, né? Então, eu acho que é um pouco perigoso, sim. Tem esse lado perigoso. Tem, com certeza, sempre tem. Porque o que acontece? Existem muitas empresas que também, que elas não têm o intuito de trabalhar normalmente. Então, para fazer lavagem de dinheiro e tal. Então, isso existe. Existe lá no Amapá também. Então, existe esses... Eu creio que é uma profissão, sim, arriscada. A gente pega alguns casos, assim, a arrecadação do estado do Amapá, ela tem aumentado vultuosamente nos últimos tempos. Muito por função da tecnologia, muito em função também de uma gerência de processo novo, que a Cefaz está montando. Então, a arrecadação aumenta muito. Então, a gente acaba desbaratinando muita empresa fantasma mesmo. Empresa que movimentava muito dinheiro e era uma empresa fantasma. Então, eu creio que é um trabalho arriscado, sim. E aí, vocês atuam em conjunto com outros órgãos também? Às vezes, sim. Entendeu? Nessa parte, assim, de auditar, não. Eu trabalho em malhas fiscais agora. Então, o que eu faço, basicamente? Toda empresa, toda mercadoria que chega no estado do Amapá, ela recebe um selo fiscal. Antigamente, era o carimbo do fiscal. Ele chegava lá no posto fiscal, aí tomava aquele carimbaço. Agora, eletronicamente, é um selo fiscal. Então, todas as mercadorias que chegam no estado do Amapá, elas têm que ter esse selo fiscal. Então, olha o que eu faço hoje. Então, se porventura uma empresa burlou esse sistema e não tem esse selo fiscal, mais tarde eu vou fazer uma malha, eu vou olhar todas as empresas que a mercadoria estiveram no Amapá. Eu consigo saber isso pelo Ambiente Nacional. Eu puxo essas notas lá que estão no Ambiente Nacional que foram para o Amapá e notifico para o contribuinte prestar informação. Se, ah, não, isso aqui é tal situação. Ah, não, eu não fiz por causa disso. Então, ele tem a possibilidade de fazer o registro desses selos temporaneamente, em outro momento. E, se de tudo ele não aparecer, ele vai ser suspenso por ter descumprido uma obrigação acessória, tá? Para quem está estudando aí vai entender bem o que eu estou falando. Aí, resumindo. Então, quando a gente faz isso, a gente acaba descobrindo muitas empresas que eram empresas fantásticas, que eram empresas de laranjas e tal. É um trabalho perigoso. Então, tem uma parte que a gente meio que... Ninguém, por exemplo, eu não tenho auxílio nenhum policial. Agora, no posto fiscal, alguns postos têm. Tem um posto lá no Amapá, que se chama quilômetro 9. Ele é exatamente ao lado da PRF. Entendeu? Então, acaba dando uma certa tranquilidade. E a PRF ajuda muito a gente lá no estado do Amapá, de uma maneira geral. Tem estrada federal, assim, os postos, eles ficam na estrada federal. Então, acaba ajudando. Quando eu trabalhei no Epoch, eu vivia muito essa situação também. Porque foi quando a PRF chegou, eu já estava instalado lá. E, muitas das vezes, a gente pegava o apoio com a PRF. Precisava fazer algum tipo de fiscalização, de trânsito. E aí, a PRF estava... O fato de ela estar lá com a gente, ela presta um apoio e deixa mais seguro. Porque, realmente, é complicado. Por exemplo, sobretudo no Epoch, a divisa é com a Guiana Francesa. Então, existe a possibilidade de ter um tráfico de arma, de alguma coisa. Então, existe risco? É perigoso? Eu nunca vi acontecer... Eu estou lá há 11 anos. Eu nunca vi acontecer nada com ninguém. Agora, o risco existe, e o risco existe. E como que é a qualidade de vida? Então, como que é morar no Amapá, principalmente para quem é de fora, de outro estado, e vai prestar esse concurso, deseja morar lá? O povo amapaense, assim, ele é muito receptivo. Assim, é um povo diferenciado. As pessoas do Amapá são diferenciadas. Elas recebem muito bem quem é de fora, mas muito bem. Muito bem. É muito difícil uma pessoa visitar o Amapá e não gostar muito das pessoas do Amapá. Eles percebem muito bem. Agora, vou fazer um contraponto. O Amapá não é uma cidade tão bem estruturada quanto São Paulo e tal. Então, eu acho que existe um pouquinho... Esse lado é o lado que não é tão bom. Mas, mesmo assim, é uma... Sobretudo o Macapá. O Macapá é a capital, então é uma cidade boa, estruturada, tem boas escolas. Então, para quem vai com filho e tal, tem boas escolas lá, tem bons restaurantes. Então, tem bons lugares para morar, está tendo um crescimento imobiliário muito grande. Então, existem vários condomínios que estão crescendo. Então, é muito legal. Eu que estou há 11 anos lá, eu vejo que o Amapá está em franca evolução. O Amapá de hoje é muito diferente do Amapá que eu entrei. Antes, estruturalmente, como estou falando, era mais precário, mas ele vem evoluindo muito. E eu acho que as pessoas que vão entrando agora, elas vão ter essa oportunidade de surfar essa onda aí, de pegar um lugar já legal, mas com grandes chances de muita evolução. Então, eu acho que é um lugar legal para se morar. É muito quente. O Amapá é muito quente, então, para quem não gosta muito de calor, é complicado. Mas, realmente, é um lugar muito quente. Mas tem muita coisa legal para fazer. Tem o Rio Amazonas, né? O Macapá é a única capital que é cortada pelo Rio Amazonas. Então, ele passa bem assim, no centro da cidade, bem na frente da cidade. E, pô, o pessoal pratica vários esportes, assim, kitesurf. Então, tem todas essas coisas, assim, que são muito legais, muito legais mesmo de fazer. E sem contar a culinária também. Isso aí é muito bacana, né? Pratos típicos. Isso, isso. Então, pô, para quem não é do Amapá, assim, tem uma culinária bem diferente. O açaí, sei lá, para a gente que é daqui do Sudeste, o açaí de lá não tem nada a ver com o açaí daqui, mas nada a ver. Ah, é? Nada a ver. Lá, quando a parte ruim do açaí, eles chamam de chula. E é exatamente o que a gente consome aqui. E a gente acha ótimo. E acha ótimo. Tipo, o Amapáense jamais tomaria o nosso açaí aqui. Jamais. Então, lá, tudo é diferente. Açaí tem uns peixes que a gente praticamente só vê na Amazônia, tipo pirarucu. Tem o tucupi. Então, tem o tacacá, que tem lá o matinho que vai te dar aquela vibraçãozinha, assim, nos lábios e tal. É muito legal. Não sei, sou suspeito. É um bom lugar. É um lugar muito legal para uma opção aí, para quem quer ser fiscal. E o que você mais escuta de dúvidas, curiosidades de quem não conhece a sua profissão? A nossa profissão, ela está ficando um pouquinho mais popular agora. Mas, eu até comentei isso no início. Quando me falaram de fiscal, eu falei, pô, só conheço fiscal de ônibus. Eu nem sabia que existia. Então, existem as dúvidas que existem nesse sentido mesmo, assim, de como é o trabalho exatamente, o que a gente faz, ali, e como é o dia a dia. Então, essa é uma dúvida muito comum das pessoas, assim, de uma maneira geral. Então, agora, o que você pode deixar de mensagem, Helio, para quem está estudando, ou até mesmo um convite para que façam parte do órgão nesse próximo concurso? Eu queria dizer que eu já passei pelo que vocês estão passando. Eu conheço a tua dor, sei como é que é. e eu queria dizer o seguinte, que a gente tem que ser confiante, assim, olhar para frente e acreditar que vai acontecer. A gente tem que estar estudando, estar nesse processo e curtir o processo, acreditar que ele é um processo mesmo e que você vai chegar. Então, eu vejo o concurso dessa forma. Tipo, o concurso, não existe fracasso, só existe desistência. Então, se você continuar nessa pegada, acreditando que vai acontecer, se vendo o fiscal, você vai ver que vai acontecer. Eu até queria compartilhar uma experiência que eu fazia na minha época de concurseiro. Eu ia na... Eu estava estudando, eu ia na agência da Receita Federal, pegava uma senha, sentava lá para não fazer nada. Para não ser atendido, só para olhar, para ver como é que é, para me ver ali. Então, a dica que eu queria dar para quem está estudando, assim, é exatamente essa. É tipo, se ver lá. Porque, qual é a realidade? Olha só. Estudar para concurso, você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. E estudar um material bom. Esse problema está resolvido. É só vir para a estratégia. Esse problema está resolvido. Então, o outro problema que você tem que resolver é o problema emocional que você vive durante o processo. Na verdade, quando a gente estuda para o concurso, a gente vê que não é só sentar e estudar. Então, tem essa coisa do controle emocional que você tem que ter durante todo o processo. Isso é natural na vida de todo mundo. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Tipo, material é uma coisa que você não precisa se preocupar. Os melhores professores, os melhores materiais estão aqui. E aí, o que você tem que se preocupar é com essa parte emocional. Então, é importante você nutrir essa parte emocional, acreditar que vai acontecer, porque vai acontecer. É uma questão de ou desistir ou acontecer. Então, o melhor vai acontecer. Eu acredito muito que papai do céu está cuidando de você e ele vai te colocar no melhor lugar. Basta você não desistir. Linda mensagem, Hélio. Até por isso, essa motivação, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí. E você está como coach aqui no Estratégia, né? Isso, estou sim. Quer falar um pouquinho do seu trabalho? Então, eu estou fazendo parte dessa equipe há bem pouco tempo atrás. Há bem pouco tempo, na verdade. Pô, estou muito empolgado. Eu acho que é um trabalho muito legal. Como eu disse, eu creio que durante o processo vai muito malém de estudar. É realmente ter todo esse apoio. Eu acho que o Estratégia é uma ótima empresa. Acho que ela cuida realmente muito bem dos alunos e é por isso que ela tem um sucesso tão grande. Eu adorei essa sua dica de ir até o local para se imaginar ali e se ver fazendo aquela função, né? Como que é isso? Existe essa possibilidade de visitação em algum local do órgão ou não? Só ali onde é público mesmo? É, não. para falar a verdade, não. Assim, na verdade, as áreas da Cefaz elas são bem restritas. Tem uma área que é possível para o público em geral para esse atendimento, mas de uma maneira geral é restrita. Mas eu fazia isso mesmo. Eu ia lá como se fosse atendido, ficava lá atrás, ficava olhando, sonhando, porque eu acredito nisso. Existe uma técnica até, mindfulness e tal, de você acreditar se ver lá naquele lugar. Então eu exercitava isso. Para quem é religioso é fé, é mais ou menos a mesma ideia. Então você realmente vê que é tirar aquilo da realidade e vendo que você está lá. Eu acho que vale muito a pena a pessoa fazer isso. Adorei a dica. Helio, mais uma vez, muito obrigada então, viu, pela sua disponibilidade e por compartilhar um pouquinho como é a sua rotina. Beleza, Ana. Fiquei super satisfeito em estar aqui com vocês. Muito legal. Achei muito bem, achei muito bom esse bate-papo que a gente teve. E vamos estar juntos. Eu quero receber essa galera lá na UAPA. Está feito o convite então. Eu espero que você também tenha gostado desse bate-papo. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, o seu comentário também e se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br Até a próxima. Tchau, tchau.